Olá a todos os inscritos no canal, a todos os nossos alunos do curso básico médio bacharel em teologia, hebraico, grego, um grande abraço. Todos que fazem parte das redes sociais da nossa escola e aqueles que já nos acompanham há um tempo, um grande abraço a todos vocês. Estou aqui para falar que dia 3 de fevereiro estaremos retornando às aulas Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB, pelo qual eu sou responsável, e ofereço os cursos teológicos e também de línguas bíblicas, hebraico e grego, compartilhando minhas experiências e o meu conhecimento adquiridos ao longo dos anos do bacharel em teologia ao doutorado em ciências da religião. E dia 3 de fevereiro, com os nossos alunos do curso bacharel em teologia, modalidade EAD, estaremos iniciando a disciplina de psicologia pastoral. Um mês estaremos discutindo propriamente essa temática. Todo mês de fevereiro vamos discutir a temática de psicologia pastoral na modalidade EAD. Temas relacionados ao aconselhamento de casais em crise, aconselhamento de pessoas enlutadas, aconselhamento à distância, que é algo que tem inovado a questão do aconselhamento. Temas antigos, que se falava de aconselhar por telefone, hoje modernizou. E temos a eficiência do aconselhamento de pessoas que estão distante, porém podem ser aproximadas pelos recursos tecnológicos, onde o aconselhador e o aconselhado podem estar em tempo real auxiliando um ao outro. Então, muito interessante, vocês não podem ficar de fora, estaremos trabalhando com os nossos alunos. E se você quiser iniciar conosco, o contato é o 11 9 70 98 42 32. Professor Roberto, iniciando quinta-feira, dia 3 do 2 de 2022, primeiro semestre de 2022, com a disciplina de psicologia pastoral. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa aula para aqueles que estiverem conosco. Um grande abraço.